Tem os playboy que fala que vai pra balada Pra pegar a mulherada, mas só pega resfriado Com tão vantagem que a noitada foi boa Pegou gatinha e coroa, mas conheço esses coitados Pega ninguém, pega ninguém Rasta papo por aí, dizendo que eles são os caras que Pega ninguém, pega ninguém Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Onde tem festa são os primeiros que chegam Tomam conta da cerveja, ficam só no vai e vem Não tiram o olho das mulher que vai entrando Na verdade esses malandros é uns Pega ninguém, pega ninguém, pega ninguém Rasta papo por aí, dizendo que eles são os caras que Pega ninguém, pega ninguém Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Vão pro boteco pra ver se arranjam esquema Aí é um problema, os caras não pegam nada Pega ninguém, pega ninguém, pega ninguém Rasta papo por aí, dizendo que eles são os caras que Pega ninguém, pega ninguém Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Pega ninguém, pega ninguém Rasta papo por aí, dizendo que eles são os caras que Pega ninguém, pega ninguém Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Não tem bala na agulha, é só fogo de palha Eu pego tudo mesmo, pega nada Tá falado